Mano, eu sempre fui aquele moleque, tá ligado? Que nunca desistiu, que sempre persistiu nos bagulho E você também tem que ser assim, mano Não é porque você viu uma pedrinha no seu caminho que você já vai desistir, tá ligado? A vida é cheia de altos e baixos Mas persiste por quem você ama Pela sua família Faz o seu corre virar Mas vai acontecer, mano Que um dia a sua hora vai chegar também, tá ligado? Deixa que os outros falem de você Mas pensa em frente Pensa na sua família Faz tudo acontecer E o que eu tenho pra te falar é Persiste e nunca desiste Desde muito cedo fazendo esse jean Tô muito caro, parecendo o Aladdin, yeah Cheio de ouro e uma nove Partindo pra Mr. Dan Já mandei avisar que eu só volto amanhã Portando no pulso Rolex Essa bitch sabe que ela é sex Jéssicas, baby, eu tô flex HVT, coleção de Patex Subi, não pode, fiz por merecer Minha mãe falou, te vi na TV E eu falei fiz isso tudo por você Obrigado pai por sempre aconselhar Família pra sempre comigo Cês pode contar Bolso pesado de malotes Tô muito chique pisando no Nike Shox Mexeu com a gang e vi que cê ficou em choque Lembro que cê falava que não ia acontecer E agora cê vê que eu tô rodando o mundo Viajando pra todo canto Porque desde menor eu sempre corri Eu nunca desisti E hoje eu te provei que cê também pode chegar até aqui E eu botei no meu pescoço corrente de ouro E eu me sinto flutuando com Jordan de couro Porque eu tô flex Tô muito rico Meu guarda-roupa é da Lacoste E do meu lado tem uma beat no golfo um esporte E na minha sala eu faço chover Muitos dollars e dollars Porque desde muito cedo fazendo esse jean Tô muito caro parecendo o Aladdin Cheio de ouro em uma nave Partindo pra Amsterdã Já mandei avisar que eu só volto amanhã Portando no pulso Rolex Essa bitch sabe que ela é sex Jéscaras, baby, eu tô flex Na gaveta e coleção de Patex Subi no pódio, fiz por merecer Minha mãe falou, te vi na TV E eu falei, fiz isso tudo por você Obrigado, pai, por sempre aconselhar Família pra sempre comigo, cês pode contar Cês pode contar Cês pode contar Cês pode contar Cês pode contar